Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora, nesse domingo, a poderosa campanha de oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Aqui, nesta hora da transição, voltando da nossa noite especial, já falei nas lives de meio-dia, noite especial de bênçãos impactantes, em Petrolina, bendito seja Deus por tudo e por tanto. E nós vamos rezar agora, nesta campanha de oração tão forte, que tem abençoado tantas vidas. Comece rezando, dizendo, desata os nós da minha vida. Escreve, coloca nos comentários, reza e diz, desata os nós da minha vida. Coloque aí, desata os nós da minha vida. E eu quero rezar com você, nesse momento, clamando, inclusive partilhando esse testemunho. Tome posse dele. Olá, Geraldinho. Eu estava em oração na campanha pela vida, na campanha da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pela vida da minha mãe. E ela fez a cirurgia e a graça, e deu tudo certo. E a graça foi alcançada. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Esse grande nó foi desatado. Meu irmão, Geraldinho, graças às suas lives, que me têm me dado força para seguir em frente. Pode saber, jamais sairei desse movimento tão abençoado e cheio de bênçãos. Deus te abençoe sempre. Você continue encorajando as pessoas a viver tão bem. Estamos juntos na batalha até o céu. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Eu sou Solange Silva Pereira, de Aurora, no Ceará. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Qual a intenção que você reza, inclusive em trazer ao coração, pessoas aqui que estão rezando por familiares que estão enfermos, que precisam liberação de cirurgia, ou que precisam fazer cirurgias urgentes e que estão com medo. E isso me traz muito forte, testemunho da Solange, porque a graça que ela pedia era da cirurgia, da saúde, né, pela vida, oração pela vida da mãe dela. E ela fez a cirurgia, deu tudo certo e foi curada, em nome de Jesus. E eu quero motivar você agora a apresentar pessoas da sua família, pessoas que lhe são caras e preciosas e que estão precisando, nesse momento, da tua intercessão, pela sua saúde, pela uma bênção de saúde nela, de mudança de cenário. Vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração, Nossa Senhora desatadora dos nossos. Mas antes eu quero motivar todo mundo a um grande transmundo. Perceba onde temos passado, passado, vidas são alcançadas. Coisas, obras extraordinárias nós temos visto. Então eu quero motivar você que está aqui. Vamos abençoar vidas. Vamos salvar vidas e levantar vencedores agora. Pega o teu celular, desative aí o bate-papo, dê um like nesse vídeo, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui abaixo onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se, também no sino, também na mensagem, todas. Agora você vem na seta de compartilhar, pega este link, vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior, número de vidas que você puder alcançar. Posso contar contigo? Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farózão com muito amor no coração. Leva amor de Deus a tantos que precisam e que necessitam desta graça. E vamos juntos orar, vamos juntos clamar, para tudo o que você está fazendo, compartilhou, iluminou, abençoou vidas, é hora de oração. Pelo sinal da Santa Cruz. Vrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Virgem cheia de graça, vai sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós que se desfazem, que se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem Mãe, santa e admirável a todos os nós que criamos por vontade própria, a todos os nós que impedem o nosso caminho. E agora você vai fazer um compromisso. Nós vamos fazer juntos um compromisso. Compromisso de agir e de orar. Se comprometa. De fato, faça esse compromisso de agir e de orar. Isso aqui é muito forte, amado. Amada. Escolhido, escolhido de Deus. Eu me comprometo em agir e orar. Escreva, fale. O que é isso, esse compromisso, Geraldinho? É a verdadeira oração. Orar, mas agir. Fazer o que eu posso fazer. Da melhor forma possível. Não é fazer meia boca, nem de qualquer jeito. Fazer o melhor que eu posso. E aquilo que eu não posso, Deus pode e lhe faz melhor ainda. Toma posse disso? Reze comigo. Com muita fé e confiança. Lançai vossos olhos de luz. Sobre estes nós. Para que todos eles se desatem. E para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora, meus irmãos, nós vamos fazer um propósito. Fizemos um compromisso. Da verdadeira oração. De agir e orar. Agora, nós vamos fazer um propósito. Propósito de quê, Geraldinho? Propósito de mudança. Quem quer novos resultados, precisa ter novas atitudes. Como um cristão, quem tem meta, e busca as coisas do alto, precisa se desvencilhar dos pecados e acolher virtudes na sua vida. Seja um homem virtuoso. Seja uma mulher virtuosa. Diga, eu quero ser um homem novo. Fala isso. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Mas, veja na sua vida, observe na sua vida o que precisa ser mudado. Pecados que têm amarrado a tua vida, aprisionado a sua vida, humilhado você, lançado ao chão. E, levante-se para uma vida nova hoje. Faça esse propósito. Tome essa decisão que Deus vai te dar a graça. A graça é de Deus. E o desejo, o clamor, os passos, são nossos. Nós damos esses passos. E eu quero ser um homem novo. E reze comigo o ato de contrição, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e fazendo um firme propósito de mudança. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. porque sois tão bom e amável e prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia, reze comigo. A oração do Ângelus. O Ângel do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a conhecer a encarnação do Cristo, nosso Filho. Sejamos conduzidos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Apresente agora a intenção principal que você está rezando. A graça mais urgente que você precisa. Apresente agora. Qual é a graça mais urgente? Não coloque duas, três, não. Somente uma. Na oração de súplica que vem em seguida, a gente coloca todas as intenções que trazemos em nosso coração. Mas agora, coloque somente uma. A graça mais urgente que você precisa. Aquela tua necessidade mais premente. Clame agora. Peça, creia, confie, espere no Senhor. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Sim, é verdade. Nós cremos firmemente nisso. e rezo por ti, Senhor nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Te apresento essas intenções que sobem aqui nesses comentários e aquelas que trazemos em nosso coração. Mas te pedimos isso com toda humildade e fé. Se for da tua santa vontade para o bem e a salvação da nossa alma, nos conceda esta graça que agora vos solicitamos porque cremos firmemente que aos homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Reze comigo. Maria, minha mãe, desate o emaranhado dos meus problemas. Guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a ele aqueles que estão distantes na fé. Súplica a Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem bendita, soberana Senhora e mãe dos pecadores, confio e recorro à tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Querida mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxilia-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime e conselheira das famílias. Prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó virgem imaculada, que desate os nós da minha vida que tanto me flagelam. E apresente agora, quais são os outros nós que têm atingido você na tua vida espiritual? Uma opressão, uma maldição que lançaram, falta de rotina espiritual na tua vida familiar. Brigas entre irmãos, intrigas entre pais e filhos, dissolução de casamento, quebra de unidade na tua família, na tua vida profissional é o desemprego, você está precisando da graça de um bom emprego, de uma promoção, da aprovação nesse concurso que está difícil, de montar esse negócio, esse empreendimento ou de fazer crescer esse empreendimento que já existe, que você já tem, na tua vida financeira, no das dívidas, da desordem financeira, da compulsão por compras, um benefício que está bloqueado, a aposentadoria, o processo judicial, o recebimento de um valor, reza e clame, é a compra desta casa, desta casa, deste carro, deste bem, na tua vida emocional, uma depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos acelerados, um desequilíbrio, reze agora, na tua vida afetiva, um problema no namoro, ou o problema é não ter, não estar namorando, um relacionamento abusivo, coloque agora, uma dependência afetiva, na tua vida física, você está enfermo, assim como a Solange, do testemunho, de Aurora, ela, tinha sua mãe, que estava enfermo, ou é alguém na sua família, que está enfermo, peça, cura, liberta, restaura, Senhor, e diga comigo, refugio-me sob a tua imensa misericórdia, e abrigo-me sob o teu manto, cheio da mais viva confiança, que serei atendida em minhas humildes súplicas, livrai-me das tentações, e alcançai o perdão dos meus pecados, junto ao teu amado filho Jesus, nunca me desampare, mas me adianeira intercessora, Nossa Senhora desatadora dos nós, exatai os nós da minha vida, Nossa Senhora desatadora dos nós, exatai os nós da minha vida, Nossa Senhora desatadora dos nós, exatai os nós da minha vida, infinitas graças, vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos louvar, vos saudamos com uma salve Rainha, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vira doçura e esperança nossa, salve, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, nós ouvem, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedoso, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, pela intercessão da Imaculada, aquela que desata os nós da nossa vida, nos abençoe em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Escreve agora, amém, eu tomo posse, escreve, amém, eu tomo posse, atenção família amada e querida, vinte horas em ponto, onde é que nós vamos estar? Joelho no chão, os pés para trás em adoração, cansado, sim, vocês estão vendo pela cara, mas abençoado, é, é firme, vinte horas, noite de adoração, para a gente começar a nossa semana com força total, domingo é dia do Senhor, noite de adoração, vamos estar juntos nesse morrer, vigésima sexta noite de graças, espero você. Outra coisa, quero pedir algo, estamos em obras no Centro de Evangelização dos Combatentes, para acolher você, dia vinte e cinco de dezembro a trinta e um, Cerro de Jericó, os sete últimos dias do ano, derrubando as muralhas, e o Réveillon dos Combatentes, o dia trinta e um, quero você aqui, vivendo conosco, estamos preparando o espaço, climatizando, queremos climatizar o espaço Centro de Evangelização, por isso, você que pode, faça a sua oferta de amor, é livre, e no valor que você puder, aqui tem o Pix da Comunidade Missão Resgate, desde já nós te agradecemos, e pedimos que o Senhor multiplique cem vezes mais, na tua vida, em bênçãos e graças abundantes, tá bom? Família amada e querida, dá o like, quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, mensagem todas, vai na seta de compartilhar, envie para cinco amigos, faróis, iluminem os quatro cantos da terra, esta é a nossa missão, espalhe bênçãos agora, nos céus do Brasil, e do mundo, amo você e sua família, estamos juntos na batalha, até o céu!